Olá, eu sou o Tiago e hoje vamos testar a coluna da Sony de alta resolução, a X99, que é pequena mas muito poderosa. Começando pelo exterior, tem um design minimalista com a antena atrás escondida, painel de vidro com botões sensíveis ao toque e uma grelha removível que esconde os 7 altifalantes deste sistema de som 2.1, com o buffer ao meio e os satélites dos médios e dos agudos de cada lado, capazes de emitir no total um som com potência de 154 watts, que é cerca de 8 vezes mais que uma televisão. Além disso, suporta som de alta resolução de 24 bits e 96 kHz, que basicamente é superior ao melhor que o Spotify Premium consegue oferecer, que são 320 kB. No entanto, a Sony tem uma tecnologia que melhora ligeiramente a qualidade de som para aproximar de alta resolução, através dos amplificadores internos, e neste aspecto é mesmo impressionante. E é uma pena não conseguir captar no microfone toda a qualidade deste som. Posso dizer que a minha casa não é muito grande e, se puser o som alto na sala, ouço bem em todas as divisões, com qualidade, e não é um som que irrita os ouvidos por estar muito alto. Mas então, como é que se ouve música aqui? Bom, tal como a Sony nos tem habituado, com dispositivos riquíssimos em conectividade, esta coluna não é exceção e tem, por isso, entrada de áudio para ligarmos qualquer dispositivo que tenha uma saída de áudio. Computador, telemóvel, MP3, televisão, etc. Ligação de internet para comunicar com o computador, por exemplo. USB-A, também para ligar e carregar um iPod, telemóvel ou tablet. USB-B, para conectar diretamente ao computador sem haver perda de qualidade de som. E isto é especialmente importante porque se o som fosse através da ligação de áudio do computador, então teria de passar pela placa de som e aí poderia perder qualidade. Por isso, a Sony foi até ao último detalhe. E depois tem as ligações sem fios. A mais simples é provavelmente o Bluetooth, que é compatível com a maioria dos dispositivos. iPhone, iPad, Android. E se tiver NFC, é ainda mais simples emparelhar com a coluna. Basta encostar o telefone à X99 e o emparelhamento é feito automaticamente. Esta é uma das vantagens do NFC que vimos no nosso vídeo há uns meses. A desvantagem é que a qualidade do sinal não é perfeita e por vezes tem falhas de tipo soluços. A outra hipótese então é o Wi-Fi, com as duas frequências, 2,4 e 5 GHz automáticos, que assim é menos suscetível de ter interferências. E daqui vem todo o poder desta coluna. É que é compatível com a tecnologia AirPlay da Apple e basicamente qualquer dispositivo iPhone, iPad, iPod, iMac pode transmitir conteúdo para a coluna, com boa qualidade de sinal. E também é compatível com o Miracast, DLNA e a tecnologia da Google, o Google Cast, que é igual, mas para tablets e telefones Android e computadores com Google Chrome, que é gratuito. E com a aplicação Songpal, disponível para Android e iOS, é possível controlar o dispositivo que está ligado à coluna, por exemplo uma pen USB com música, ou transmitir música do telefone para a X99. Ou ainda controlar várias colunas em simultâneo e pôr a mesma música a darem todas sincronizada. E tem ainda um pequeno comando para ajustar o volume e controlar a coluna. Em resumo, aplica-se a frase da Sony encher a sala com som e não com colunas. Esta X99 é pequena, potente e com excelente qualidade de som. Além de que tem imensas ligações e conectividade e é por isso muito versátil. Mas claro, esta conveniência tem um preço, neste caso 740€. E vocês, dão valor à qualidade de som? Acham que vale a pena pagar mais para ter um som de alta resolução sem ocupar muito espaço? Ou não se importam ter mais colunas maiores e com mais fios? Obrigado por terem assistido a este vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de subscrever para ficarem a par de todas as novidades. Vemo-nos no próximo vídeo.